Nega, olha seu preto aqui, nega! Você não se dá o respeito assim, desse jeito, isto acaba mal de mim Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Telecoteco, teco, 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 ele chegou de madrugada batendo tamborinho Telecoteco, teco, 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 cantando a praça rosa e dizendo foi pra mim Telecoteco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei Passei a noite inteira acordada e a minha bronquete e assim comecei Você não se dá o respeito assim, desse jeito, isto acaba mal de mim Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Oh, nega, escuta, escuta meu tamborim, meu Não tá perto, meu negócio é tamborim Oh, nega Eu já te desliguei Nega, é que não Barbolinho, sai do ar Ah, por quê, meu Qual é o teu caso? Ah Birita não dá, desliga Birita não dá Que horror, biriteiro, que coisa Você não se dá o respeito assim, desse jeito, isto acaba mal, barbolinho Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Deleca o tempo, sai do marco Nega, chega um dentinho pra cá É, biriteiro não dá Nega, faz de conta que é um violino e eu sou um cigano negro Então sai do ar, pega o tamborim, que violino, que cigano negro é tamborim Sai do ar Neguinho Biriteiro não dá, desliga Desliga Completamente Ele que tá desligado Desligado Então tá Então tá, desliga